Bom, agora nós vamos direto para o portal, né? Portal do RCN 67, onde eu converso com ela, a Beatriz Benedetti. Muito bom dia, Beatriz. Bom dia, Israel. Tudo bem? Tudo jóia, minha querida. Bom, você chega aí trazendo informações do portal RCN e quero lembrar também, já aproveitar, né, Bia, para fazer o convite, amanhã, sabadão, tem edição do Jornal do Povo. É isso mesmo, não é? Isso mesmo. Toda semana aqui em Três Lagos a gente tem a edição do Jornal do Povo, nossa redação sempre muito animada para fechar esse jornal, sempre com muito gás, então não perde e confira o nosso jornal impresso. Mas agora, falando do portal RCN 67, a nossa primeira notícia é sobre as unidades de saúde que estarão de plantão amanhã. Por causa da campanha do Novembro Azul, a gente teve o Outubro Rosa, que é voltado para a saúde feminina, e agora a gente tem o Novembro Azul voltado para a saúde masculina. A gente já teve algumas entrevistas aqui no nosso, na nossa, no TVC, né, falando sobre a saúde masculina, sobre a importância de fazer os exames e a Prefeitura de Três Lagos, então, lançou essa informação falando que amanhã terão duas unidades que estarão de plantão, que é a unidade de saúde do Jupiá e da Vila Piloto. Por favor, Nakamura, sobe para mim. Então, serão oferecidos os seguintes serviços, é consulta médica, consulta de enfermagem, consulta de avaliação odontológica, planejamento familiar, testes rápidos e muitos outros serviços serão oferecidos amanhã, então, se você precisa, né, fazer esse check-up, fica atento e vai até o nosso portal de notícias, RCN 67, que tem todas as informações, inclusive, nessa reportagem, a gente tem também como será a agenda agora do resto do mês sobre a campanha do Novembro Azul, então, todas as informações estão lá no nosso portal. E agora, a segunda notícia, a gente vai falar sobre pesquisa de preço do Procon. O Procon aqui de Três Lagos, ele realizou uma pesquisa de alguns itens que a gente consome aí no nosso dia a dia e a carne, o arroz e o frango continuam sendo os itens mais caros desta lista. Foram 29 itens que foram pesquisados em nove supermercados aqui de Três Lagoas. Se você quer conferir, então, essa pesquisa completa, a gente tem o link também nessa matéria no portal RCN 67. De acordo com as pesquisas anteriores, a carne bovina, então, continua sendo o produto mais alto, que pode ser encontrada a R$ 31,90 e também a R$ 69,90. E é importante falar que a gente não viu uma queda nesses preços. A gente trouxe aqui várias reportagens ao longo dos últimos meses falando qual seria a projeção para o final do ano, mas a gente ainda não teve uma queda, o preço se mantém como o mais caro. Para essas e mais informações, é só acessar o portal de notícias RCN 67. Eu volto com vocês, Rael. Muito bem, dona Beatriz Benedetti. Obrigado por você trazer a informação. Acesse rcn67.com.br e fique por dentro, em tempo real, de tudo o que está acontecendo em Três Lagoas, Campo Grande, Aparecido Taboado e também Baranaibá.